Música 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 Porque o amor é um rei Mas onde o colorete Pode ser uma vida E assim eu quero Que eu escutei A serrante de palafia Porque o amor é um rei Que eu escutei E assim ela ver Que eu não me escutei Que eu escutei Que eu escutei Para vocês com que você Tchau, tchau.